Gente, desculpa estar interrompendo o vídeo aqui bem no comecinho, mas eu queria muito mostrar pra vocês o novo projeto que a gente tá fazendo e que se vocês puderem se inscrever lá, curtir, compartilhar ia ajudar muito, muito mesmo. Então eu vou deixar alguns trailers pra vocês de algumas histórias desse nosso projeto e o link vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Muito obrigada e depois bora pro vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.